Onde você está, preciso te ver Eu quero, eu quero, te espero, tenho tanta coisa pra dizer Ando tão perdido, sem uma direção Só queria que você me desse uma chance pra abrir meu coração Sei que você não esqueceu de tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou seu grande amor E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça Quero viver contigo uma vida inteira Eu sou seu grande amor E também tenho certeza que você sente o mesmo Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo Meu grande amor Sei que você não esqueceu de tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou seu grande amor E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça Quero viver contigo uma vida inteira Eu sou seu grande amor E também tenho certeza que você sente o mesmo E também tenho certeza que você sente o mesmo Deixar tudo de lado e vem me dar um beijo Meu grande amor Meu grande amor Nosso sonho é macio você vai gostar O arrocha tá rolando e não pode parar O arrocha tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Dança comigo pra valer A rocha vai bombar Vem doce assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamegã O arrocha vai bombar Vem doce assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamegã O arrocha vai bombar Carretinha R10 do Maranhão, meu parceiro Ricardo Martins Gago Paredão, Alcione Paredão, meu parceiro Bertan Segundo comando, Paredão do Frango, empurros graves Nosso sonho é macio, você vai gostar O arrocha tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Dança comigo pra valer Arrocha aqui com o papai, vem Vem dança assim pra mim Se joga no parceiro Vamos juntos, chamegan O arrocha vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga no parceiro Vamos juntos, chamegan O arrocha vai bombar Meu parceiro Luque Santana O caminhoneiro mais estourado do Brasil Alô, Foguentinha Caminhão, ostentação do meu parceiro Renson Paz Juliano Paredão, JK Paredão Depósito Rei do Paredão Maico Paredão lá de São Paulo Meu parceiro Black CD O homem que mais atualiza no Brasil Senão de um homem sem coração Segue o brabo do repertório Salto de homens tem coração O meu parceiro sabe a record O homem tá no comando de tudo, bebê Segue o brabo do repertório, vai Quando você me olhou Meu erro foi beijar você Eu que sempre fui safado Me entreguei a você E agora estou aqui Chorando em quarto de motel Depois de ter me amado Eu fui ousado Você foi tão cruel Você foi tão cruel Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levam além Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levam além E agora estou aqui Chorando em quarto de motel Chorando em quarto de motel Chorando em quarto de motel Depois de ter me amado Depois de ter me amado Eu fui ousado Você foi tão cruel Você foi tão cruel Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levam além Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levam além Como uma queiga Como uma queiga Você fez tão bem As coisas que você me disse Me levam além Como uma queiga Naldi O Homem Sem Coração Naldi O Homem Sem Coração Naldi O Homem Sem Coração Fecho os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Solta a boca Solta a boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Surreal Bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem outro alguém E acha normal E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Entrei em estado de choque Entrei em estado de choque Quase que Quase que perdi Me esperando Me esperando Linda no altar Espera e vou chegar E pra mostrar E pra mostrar surpresa A nossa igreja Vai ser aqui no céu E Deus vai celebrar E vai celebrar Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar O mundo inteiro Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar O mundo inteiro A única coisa que sobrou Daquele destroço Foi essa aliança No meu bolso E pra cantar comigo Tiago Aquino Vumar é meu parceiro Valdir O rei dos casamentos Do jeito que a gente gosta Entrei em estado de choque Com as equipes de você Eu sei que acidentes são fatais Fatalidade mesmo É nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi Pra eternidade Eternamente viveria Sempre ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Você me esperando Linda no altar Espere eu vou chegar E pra nossa surpresa E pra nossa surpresa A nossa igreja Vai ser aqui no céu E Deus vai celebrar Vai celebrar Com o nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar O mundo inteiro Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar O mundo inteiro O mundo inteiro A única coisa Que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança No meu bolso Me dei a sua mão Me dei a sua mão A única coisa Que sobrou Daquele destroço Foi essa aliança No meu bolso Fala pra mim Diz que não é verdade Que entre a gente Ainda existe amor Você não tá vendo Que estou com saudades Não foi a primeira vez Que a gente brigou Que eu não aguento mais Dormir sem você Me aceita vai Vou saindo agora Pra te ver Porra eu te amo demais Não some Não some por favor Porra eu te amo demais Responde Responde por favor Porra eu te amo demais Não some Não some por favor Porra eu te amo demais Responde 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 por favor Fala pra mim Diz que não é verdade Que entre a gente ainda existe amor Você não tá vendo Você não tá vendo Que estou com saudades Não foi a primeira vez Que a gente brigou Que eu não aguento mais Dormir sem você Dormir sem você Me aceita vai Não some por favor Porra eu te amo demais Responde Responde por favor Oh 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 Tom.net Divulgações Já ainda são CDs E o Buranas Equipadora Sergilson Custa Divulgações Estação do Arrocha Portal do Arrocha Gustavo Gravações Zé Ovo CDs E o Chancelês E o Chancelês Central da Sofrência Segue o Bravo Do Arrocha O Final de Jão Homem sem Coração Bebê Normal Quando toco no seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não a gente não tá junto Evito de andar em lugares Tandei com você Mas é só desbloquear Meu celular que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato Me enchendo de porquê Porque acabou Porque não volta Porque porque Eu não sei Que esconder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudar de você Eles só sabem ver As pica que eu tomo E os tumbo que eu levo Ninguém quer saber E os tumbo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu Foi você E os tumbo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu Foi você Normal Quando toco no seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante Não a gente não tá junto Evito de andar em lugares Que eu andei com você Mas é só desbloquear Meu celular que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato Me enchendo de porquê Porque acabou Porque não volta Porque porque Eu não sei Ninguém esconder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudar de você Eles só sabem ver As pica que eu tomo E os tumbo que eu levo Ninguém quer saber E os tumbo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu E a rasteira quem deu Foi você Em nome de Tecnóculos Homens sem coração Usa Tecnóculos Segue o bravo do repertório Se é Naldinho Homem sem coração Naldinho Segue o bravo do repertório vai Naldinho O homem sem coração O homem sem coração Segue o bravo do repertório vai Eu não acredito Que eu tô sentindo falta Da cinquenta vezes Que você ligava Por dia Só pra ficar Cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até Pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Uou 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 Eu uso tecnóculos O melhor do Brasil E eu Eu não acredito Que eu tô Sentindo falta Das cinquenta vezes Que você ligava Por dia Só pra ficar Cuidando da minha vida E te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E o trouxa sou eu Que não valorizava E eu não acredito Que eu tô Sentindo falta Como teve essa coragem De entrar sem senha Invadir meu mundo Como você foi covarde Me fazendo curtir Esse amor vagabundo Compartilhei meu amor Agora reposto em mim essa dor Infelizmente eu fui hackeado Trocaram minha senha E me bloquearam O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake Ai 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 O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake A vida ele tá Era fake Era fake Você é toda fake Como teve essa coragem De entrar sem senha E destruir meu mundo Como você foi covarde E fazendo curtir Esse amor vagabundo Compartilhei meu amor Agora reposto em mim essa dor Infelizmente eu fui hackeado Trocaram minha senha E me bloquearam O seu amor O seu amor Era fake Seu beijo era fake O prazer era fake Ai 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 O seu amor era fake Seu beijo era fake O prazer era fake A vida ele tá Era fake Era fake Você é toda fake Você é toda fake Alô meu locutor Maxo Wilson O homem que comanda Salgadalha Coitão e região Naudinho O homem sem coração Segue o brabo do repertório vai Sem saber Abri a porta da saída Sem querer Mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Eu tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte a dar Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Fica só um pouco mais Que mais eu possa te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais O dentista mais estourado da região de NEC Tô sofrendo parceiro Já me encontrei As promessas que eu não cumpri Já chorei Sei que é tarde mas estou aqui Pra retomar meu lugar no seu coração Não tenho que aceitar a sua decisão E mesmo que você não volte a dar Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Não vou tentar te impedir Não Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Que mais eu possa te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais 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 Já mudou de opinião e só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Meu parceiro Léo, divulgações de Vitita Meu parceiro Diegão, bar do Diegão O estourado de Vitita Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião e só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a sua falta Meu amor Fala pra mim, me diz a verdade Que seu amor Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Vou sentindo a sua falta Meu amor Naldinho Naldinho Segue o brabo do repertório, vai Meu parceiro W.A. Divulgações O moral de pardo e o grande Este é parceiro, este é estourado demais Você me disse que não se lembrava mais Daquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Erdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser que até eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou te ver de carinho Ser o outro dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser que até eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem e existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou te ver de carinho Ser o outro dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos da brindade madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois do longo beijo Nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil de levar E difícil de levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois do longo tempo de engano Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejo Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando a verdade com a mentira Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo o teu sorriso Eu até nem bebo mais E como a tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejo Noite de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio Que você deixou Meu parceiro Irã Que empurro grave divulgações Mas estourado de Feira de Santana Se eu me sei coração Se ela odiou Agora meu parceiro Magno Eu uso o Tecnóculos Laboratório pra você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis Passo infeliz Foi besteira Separarmos Não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado eu busco uma saída E sem você amor Também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós derramos Rupados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei o seu desejo de voltar Por outro lado eu busco uma saída E sem você amor E sem você amor Também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós derramos Rupados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Eu sempre vou ser de você Que a gente nasceu um pro outro Eu sempre vou ser de você 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 Obrigado.